Um dos temas estratégicos desse curso de Teoria e História da Revolução Brasileira é o debate sobre a chamada Questão Nacional. A Questão Nacional é tanto abordada pela direita liberal quanto pela esquerda liberal. Às vezes de forma enigmática, às vezes de forma subrepetícia, nunca de maneira explícita. Mas nós consideramos que uma reflexão séria, orientada pela crítica marxista à questão do nacional, ela é decisiva para a gente entender o conflito de classe em que está metida a sociedade brasileira e encontrar uma saída para esses impasses. Uma saída que naturalmente tem que ser uma saída que garanta os interesses da população e afirme a soberania completa do país. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é que precisamente foi o marxismo quem tratou com maior rigor o tema do nacionalismo. No nosso país há, contudo, um problema seríssimo que nós precisamos abordar. As correntes marxistas foram, via de regra, antinacionalistas. E o nacionalismo, nas suas distintas históricas manifestações, foi curiosamente, majoritariamente, antimarxista. De tal maneira que nós temos um desencontro entre o nacionalismo e o marxismo. E essa articulação dessas duas tendências históricas, em escala mundial, sobretudo na América Latina e particularmente no Brasil, é fundamental que nós tenhamos equacionado para pensar uma saída nesse momento muito difícil, nessa hora muito complexa do Brasil. Nessa imensa crise em que estamos metidos, na intensificação do desenvolvimento capitalista, no aprofundamento da dependência, na reprodução ampliada do subdesenvolvimento, na pobreza das maiorias e no privilégio de classe da burguesia brasileira, que suas distintas frações têm aqui a nação como uma mercadoria a traficar no mercado mundial. Que vocês podem ver no processo migratório da força de trabalho ou na exploração capitalista do meio ambiente. Nós temos que dar uma abordagem para esses temas. E essa é a abordagem correta, meu juízo, é o tema da questão nacional. Esse tema da questão nacional, no solo concreto do Brasil, precisa reconciliar de maneira crítica, sem nenhuma concessão de ambos os lados, entre o marxismo e o nacionalismo. As correntes nacionalistas precisam, definitivamente, abandonar o anti-marxismo. E o marxismo precisa deixar, honrando a sua tradição, sobretudo europeia e latino-americana, de observar o nacionalismo aqui como um obstáculo à revolução socialista e às grandes transformações que a maioria do povo precisa. Portanto, a conciliação, essa conversa crítica, essa interligação entre o marxismo e o nacionalismo, que eu postulo como o trato marxista da questão nacional no Brasil, é o ponto de partida necessário para a gente avançar na Revolução Brasileira. Não se trata de discutir o tema da identidade nacional. Quando vocês buscam na história brasileira, na história das ideias, na batalha das ideias, vão observar que durante um longo tempo, a década de 30, 40, 50, e até a entrada dos anos 60 do século passado, o debate era sobre a identidade nacional, muito centrado na ideia do que era o brasileiro. Ora, isso está completamente definido. Por quê? Porque nós já temos aqui um país capitalista, afiançado num regime de classes sociais, que mantém uma burguesia e todas as suas frações, um privilégio de classe, da cultura, prestígio social e, sobretudo, poder econômico e militar, e, de outro lado, a grande maioria do nosso povo, que já se configurou, como dizia o grande Dércio Ribeiro, como um povo novo. E a grande maioria da população, destituída de todos os benefícios da riqueza que ela produz através da exploração do trabalho assalariado de milhões de brasileiros. De tal maneira que não se trata de recuperar aqui o tema da identidade nacional, tal como alguns intelectuais, do liberalismo de direita e do liberalismo de esquerda, fizeram até a primeira metade do século passado. Tampouco vamos marcar uma diferença muito clara com esse chamado identitarismo, que é uma corrente de opinião, e vamos chamar assim, de formulação acidentada, muito débil do ponto de vista teórico, emanado dos Estados Unidos, que tenta aqui diluir a ideia do povo e destituir a centralidade do regime de classes sociais, que finalmente garante riqueza e poder em um lado e pobreza no outro. O país está atravessado por um gigantesco conflito de classes. E esse identitarismo importado dos Estados Unidos, com a clara intenção de buscar uma forma burguesa de adaptação das lutas de mulheres, de negros e etc., na ordem capitalista, é uma estratégia que teve origem dentro dos Estados Unidos. E é uma estratégia que não levou, que é muito importante para um país metropolitano, sobretudo para dar estabilidade burguesa. Aqui na América Latina, essa importação desses modismos acadêmicos, desses modismos intelectuais, e sobretudo dessa praxis política correspondente, na prática o que faz é buscar, tentar resolver, sem nenhuma possibilidade de fazê-lo, a opressão da mulher, a opressão de gênero e a discriminação de raça nos marcos do desenvolvimento capitalista. Tem sido uma tremenda regressão histórica e uma tremenda regressão teórica. E que nós temos que tratá-lo como tal. O desenvolvimento do marxismo já elucidou nos países centrais, e sobretudo na periferia latino-americana, e especialmente aqui no Brasil, que a discriminação de raça e a subordinação da mulher, a subalternização da mulher, nas condições de trabalho, de convivência social, não podem ser solucionadas no marco do desenvolvimento capitalista. Portanto, a busca desse identitarismo, de resolver dentro de uma ordem burguesa, que não é uma ordem burguesa de um país metropolitano, mas sim de um desenvolvimento capitalista periférico e agora rentístico, não tem a menor possibilidade de fazê-lo. Tem sido uma arma de diversionismo político, de adaptação de lutas de negros e de mulheres à ordem burguesa, como se fosse possível, em condições de domínio imperialista e exploração capitalista, resolver o problema da desigualdade e do racismo. Ignora também uma das páginas mais importantes da luta antirracista na América Latina, que é a solução dada pela Revolução Cubana, tanto para a questão da mulher quanto para a questão racial. Cuba, definitivamente, colocou a luta pela emancipação da mulher, do domínio do capital e do machismo, da sociedade patriarcal, no terreno do socialismo. E o mesmo vale para a questão racial. Cuba, portanto, com a obra da Revolução Cubana, deu um passo à frente em que nós, em todo o continente latino-americano, estamos vendo dar um passo atrás na compreensão e na práxis política necessária para romper a dominação de classe, de raça e de gênero. Essa questão, para nós, portanto, ela tem esse duplo viés. De um lado, descartar a análise superficial dos estudos sobre identidade dominados pela universidade e proposto por gente de fora e de dentro das instituições de ensino superior, que formulava o problema da identidade nacional como se fosse expressão de uma falta cultural. E, de outro lado, esse diversionismo marcado pelo identitarismo, que é, no melhor dos casos, uma forma de ascensão social para alguns grupos dentro da ordem burguesa e de afirmação do sistema político, sem tocar na dominação capitalista e na dominação imperialista. E aí, aparecem algumas platitudes, sobretudo, muito fomentadas no meio acadêmico, em que a classe tem gênero e raça. E nos apresentam isso como se fosse uma grande novidade teórica e política. É verdadeiramente incrível. Num país que tem intelectuais com uma capacidade imensa. E já uma compreensão muito avançada do domínio do capitalista, do domínio capitalista aqui, a partir da opressão de raça e de classe, nos apresentar como se essa fosse uma grande novidade. Ademais, quero colocar algo muito claro aqui. Grande parte dos autores que estão sendo consumidos aqui são expressões as mais modestas, menos rigorosas, dos Estados Unidos e da Europa. Que tem um domínio completo nas universidades. E como os partidos políticos deixaram de formular teorias e os sindicatos estão muito empobrecidos, teoricamente, esses modismos acadêmicos importados com verbas, inclusive de poderosas fundações estadunidenses e europeias, influenciam de maneira decisiva a vida partidária, que está muito degradada. E, portanto, podemos observar, inclusive, numa degeneração da praxis parlamentar, da atividade parlamentar. Isso demanda um debate muito mais sério, muito mais profundo. Eu estou pautando aqui porque é algo que nós temos que recuperar. Eu estou dizendo recuperar. A tradição crítica dos estudos, que desde que Eric Williams, esse primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, lançou, como sua tese de doutorado, capitalismo e escravidão, nós sabemos que todos os males da opressão racial e da opressão de gênero têm uma íntima vinculação com o capitalismo. E aqueles que verdadeiramente querem atacar o racismo e atacar a opressão da mulher na sociedade capitalista, têm que recuperar, sobretudo, a enorme contribuição da Revolução Russa de 1917 e as enormes decisivas conquistas de autores latino-americanos muito melhores que essas quinquilharias dos Estados Unidos, que são consumidos aqui como se fosse uma grande novidade teórica e um avanço político em relação às conquistas, por exemplo, da Revolução Cubana. Tem que escrever a Revolução Cubana, sobretudo na emancipação feminina e na opressão racial, no horizonte da nossa reflexão. Quero dizer algo também aqui muito importante que tem sido sistematicamente esquecido. Nenhum país latino-americano, nenhum, chegou sequer perto de dar uma contribuição no combate ao racismo mundial e, sobretudo, ao combate ao regime de apartheid da África do Sul, como Cuba. Cuba chegou a ter, meus queridos, 350 mil homens em combate na África. E desde mil, durante três décadas, não teve um dia que não se disparou um fuzil cubano contra a dominação imperialista e racista no mundo africano. Essa página é completamente esquecida do Brasil, como se de fato nunca tivesse existido entre nós. E essa é uma conquista da Revolução Cubana. Por que os cubanos conseguem fazer isso? Essa tremenda atividade revolucionária, reconhecido pelo fato de que Nelson Mandela, na sua primeira viagem internacional, como presidente da África, livre do Afartheid, fez, foi precisamente, a Cuba. Essa epopeia histórica, esse compromisso profundo com a luta antirracial no mundo, não é possível, se não como obra da Revolução Cubana. Aqui no Brasil, lamentavelmente, isso não é objeto de estudo. E qualquer crise nos Estados Unidos, qualquer modismo nos Estados Unidos, qualquer autor ou autora dos Estados Unidos, é divulgado aqui como se fosse a quintessência do combate antirracista. Está ocorrendo, inclusive, no Brasil, uma regressão intelectual e política muito grande, a partir do domínio estadunidense da pauta sobre a questão da emancipação da mulher e a questão da opressão racial. Observemos a nossa própria história, a história latino-americana e, sobretudo, o capítulo cubano de luta contra o racismo, a partir da conquista do socialismo. E a partir da Revolução Cubana de 1959. Eu não estou aqui fazendo um ato de propaganda, de resto, vocês sabem, desnecessários para ele. Os revolucionários cubanos, a Revolução Cubana, o governo cubano, já suportou solidão muito pior do que essa, que ainda é imposta pelo bloqueio econômico de mais de 50 anos, pela potência imperialista mais forte que nós conhecemos na história da humanidade. Os cubanos souberam se virar sempre sozinhos. Deverão ser motivo de nossa atenção, nossa admiração, nossa crítica e, sobretudo, de conhecimento das conquistas históricas que esse povo conquistou a partir dessa heróica Revolução de 1959. Essas são advertências fundamentais. Eu observo, no terreno dos partidos de esquerda, dos sindicatos e, sobretudo, na universidade, esse cúmplice silêncio sobre a equação do regime de classes e a construção do socialismo e o combate sem tréguas da sociedade patriarcal e da discriminação racial que está em Cuba. Não é porque é uma ilha que nós devemos esquecer. São lições definitivas que implicou que um conjunto de acordos de paz das nações que se livravam tanto do colonialismo na África como do regime de apartheid tiveram sempre a presença luminosa dos cubanos, que merece nossa admiração e, sobretudo, uma reflexão. Porque imaginem o que significa para o Brasil um país que tem pouco mais da metade da sua população de negros e pardos, de pretos e pardos, um povo miscigenado, que é uma grande conquista nossa, gerada na base da exploração, da violência, mas que deixou aqui uma conquista extraordinária. Um povo novo, como formulava Darcy Ribeiro, em que o racismo dos Estados Unidos ou da África do Sul não prosperou e que aqui, não obstante, mantém formas de discriminação racial e de discriminação de gênero importantes que não podem ser superados se não no marco da luta socialista e revolucionária, a luta da Revolução Brasileira. De resto, há uma outra questão aqui, também decisiva, que eu quero chamar a atenção. O que é a solução da questão nacional? É, em primeiro lugar, pensá-la a partir da modalidade concreta de desenvolvimento capitalista que nós temos diante dos nossos olhos. O antigo sonho ou projeto da industrialização, formulado inicialmente pela Cepal, e que foi aquele grande projeto, o auge da consciência burguesa possível nas condições de uma periferia capitalista, caducou definitivamente na integração do Brasil na cadeia imperialista. Os próprios keynesianos, ou o estruturalismo Cepalino, estão o tempo inteiro falando em desindustrialização. Essa desindustrialização é, na prática, a posição do Brasil na divisão internacional de trabalho, reduzido, pasmem, a mero exportador de produtos agrícolas e minerais. O Brasil, fundado na dependência e no subdesenvolvimento, não pode sequer repetir nos marcos do capitalismo aquele projeto industrializante. Isso eu quero deixar claro aqui para todos vocês. Não há a menor possibilidade de retomar qualquer projeto industrializante a partir das condições de vigência da lei do valor em escala global e dos Estados nacionais. E, sobretudo, da aliança estratégica que admite cooperação e conflito entre a China e os Estados Unidos pelo domínio tecnológico e dos mercados mundiais. A questão nacional, portanto, agora, tem que ser vista a partir de um novo desafio. É essa transformação daquele capitalismo dependente, periférico, de base industrial, para esse capitalismo que está aqui. Dependente, periférico, de caráter rentístico. O que significa? Que o processo de valorização de valor aqui, das distintas fações do capital, continua naturalmente explorando um amplo proletariado, muito estendido, que, a despeito de não ter sindicatos fortes, carteira assinada, instituições como a Previdência Social, e, precisamente por isso, garante taxas de lucro para todas as fações do capital, inéditas, que, ano atrás de ano, batem seus recordes. E garante, por exemplo, para os bancos, os lucros mais exorbitantes, que eles não conseguem nos países metropolitanos. Garante para as fações de capitais, lucros tão suculentos, no momento em que a grande maioria dos brasileiros, não consegue, sequer, 90%, ganhar dois salários mínimos. Essa é a realidade. E não tem, naturalmente, nenhum dos direitos trabalhistas, historicamente assegurados, por grandes lutas e conquistas sociais. Portanto, a questão nacional, hoje, aqui, passa por dissipar toda e qualquer ilusão que o Brasil pode se industrializar nos marcos do desenvolvimento capitalista. Essa possibilidade está definitivamente cancelada. Entre outras coisas, pela supremacia das multinacionais aqui, da aliança estratégica em escala global, que admite cooperação e conflito entre a China e os Estados Unidos, e o deslocamento da economia mundial, do seu centro dinâmico, para o leste asiático. A teoria marxista da dependência, portanto, não pode ser pensada como aquela teoria que deu um horizonte de interpretação para o capitalismo latino-americano. Essa teoria não pode ser pensada de caráter, como se fosse um manual, em que a gente domina as características, os conceitos, as linhas de interpretação estabelecidas por esse extraordinário mineiro chamado Rui Mauro Marini, que lançou o desafio, e começa, a partir dessas ferramentas, analisar aqui e enquadrar o desenvolvimento capitalista no cânone teórico. Ao contrário, a teoria marxista da dependência tem que ser encarada como sempre foi, e agora, de maneira mais clara, como uma teoria de transição para o socialismo. essa que é a questão nacional nossa. Qual é a questão nacional? Não é mais a da identidade de alguns acadêmicos da primeira metade do século passado. Não é a do identitarismo fomentados pelas fundações, pelos modismos e pela adaptação da rebeldia de negros e mulheres, de trabalhadores em geral, à ordem burguesa. como se fosse possível aqui, nesse vale de lágrimas, superar todas as formas de opressão. Não é possível. Ora, a questão nacional aqui é como sair das amarras históricas do subdesenvolvimento e da dependência e do caráter rentístico da acumulação capitalista, que assumiu a partir dos anos 80 e se viabilizou com especial força a partir de 1994, quando se estabeleceu aqui o chamado Plano Real. Aquela estratégia ajudou brutalmente na desindustrialização do Brasil, mas fez algo muito mais grave. Esse é o fenômeno visível. Fez algo muito mais grave porque criou cadeias mundiais de valor em que o desenvolvimento capitalista brasileiro teve que rumar para uma fase rentística que implica em devastação da natureza, superexploração dos trabalhadores e um assalto ao Estado permanente através de um superendividamento do Estado brasileiro. Então, a questão nacional hoje é equacionar qual é o caminho para o socialismo. Essa é a resolução da questão nacional. Como resolver os dramas nacionais de controle das fronteiras, de apropriação do excedente de riqueza criado aqui e que migra para fora de distintas formas? Juros, rendas, dividendos, royalties, todas as formas de transferências, subsídios, todos os mecanismos são múltiplos. Essa riqueza que é criada aqui drena-se para fora acumulando uma riqueza imensa nos países metropolitanos, fortalecendo as multinacionais e garantindo aqui uma classe burguesa despótica sem nenhum compromisso com a causa nacional. Portanto, a ideia lá no passado, nos anos 60 do século passado, que se discutia que teríamos ou não uma burguesia nacional, está completamente vencido pelos fatos, está completamente vencido pela história. As demonstrações são muito eloquentes, inclusive no cotidiano. Qual é a grande questão? A grande questão é que a solução nacional passa pela ação consciente dos trabalhadores por seu grau de organização e consciência de uma classe em si e tem que se transformar numa classe para si. portadora do projeto da nação e essa nação não é a constituição burguesa das insuficiências típicas de um país subdesenvolvido e independente. Ao contrário, o projeto socialista de nação implica, sobretudo, para afirmar um projeto soberano, uma ruptura radical com o subdesenvolvimento e a dependência. Implica em perceber que um país como o Brasil se avança na sua revolução social, implica numa mudança do mundo muito semelhante e talvez ainda com mais impacto que aquela que foi produzida pela Revolução Chinesa de 1949. Portanto, pensar a questão nacional hoje é, antes de tudo, pensar o processo, elaborar as bases teóricas e a praxis política correspondente da transição do Brasil de um país dependente e subdesenvolvido, dominado pelo imperialismo estadunidense, atravessado pelo egoísmo de classe da burguesia brasileira e suas distintas frações para o socialismo, para o que eu chamo a Revolução Brasileira. Essa é uma questão essencial. E isso significa, portanto, nem condenar o nacionalismo a priori e nem magnificá-lo sem qualificação. Está muito claro na história da América Latina que existe um nacionalismo revolucionário e um nacionalismo burguês. Agora mesmo, no Brasil contemporâneo, a direita brasileira fica falando em valores e exaltando a bandeira enquanto o presidente proto-fascista bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. É um nacionalismo burguês, cosmético, sem aderência no nosso povo, que só existe com algumas manifestações de vitalidade porque a esquerda brasileira abandonou o nacionalismo como uma força que toda a revolução possui. Que a revolução russa teve, que a revolução chinesa teve, que a revolução cubana teve, que a revolução nicaragüense teve, que a revolução vietnamita teve, que a revolução da Argélia teve. Veja, todas as revoluções distintas, todas elas resgatavam a questão nacional. Todas elas afirmavam o orgulho do povo. Não como um orgulho xenofóbico ao contrário de vocação universalista. Portanto, o internacionalismo que historicamente as forças socialistas defenderam e praticaram, aquilo que se chamou o internacionalismo proletário, tem que ter clareza que não significa o desprezo, menos ainda o rechaço e o descarte do nacionalismo como uma força revolucionária destinada a recuperar a cultura brasileira diante da ofensiva sem quartel da indústria cultural metropolitana por múltiplos meios destinada a criar essa riqueza e se apropriar e impedir que o excedente saia daqui e enriqueça as classes dominantes do imperialismo e a burguesia supostamente nacional, a burguesia que existe aqui no Brasil. E, sobretudo, dá às grandes maiorias ao povo brasileiro o controle sobre o seu destino. Esse controle que haverá de ser consciente, com a história na mão, pegando o fio da história todas e cada uma das nossas conquistas e construção e apresentando uma estratégia e tática da Revolução Brasileira. A questão nacional, portanto, que é uma obrigação de todos os partidos comprometidos com a Revolução Brasileira, com todas as organizações populares comprometidas com a Revolução Brasileira, com todos os brasileiros efetivamente interessados em fazer com que a opressão e a exploração não seja entre nós mais do que uma cicatriz da história implique ter esse compromisso com o socialismo, com a Revolução Brasileira. Há um último ponto importantíssimo que nós não podemos esquecer. O Brasil é o país mais... o maior país da América Latina, mas a pátria grande é a América Latina. E o nacionalismo revolucionário aqui no Brasil é uma força que interessa a todos os países latino-americanos que estão colocados na mesma condição de país dependente, subdesenvolvido e atravessando um processo de rentismo muito claro nas grandes economias como o México e a Argentina, mas também nos pequenos como a Guatemala e no Uruguai, os caribenhos. Todos esses países olham com atenção a grande transformação aqui. E se Cuba teve um impacto tão grande na geopolítica mundial em 1959, mais haverá de ter o Brasil no contexto atual de uma gigantesca crise cíclica capitalista para a qual a gente não vê um horizonte de saída. E, portanto, a dimensão latino-americanista, latino-americana da nossa revolução social, da equação da questão nacional, encontrará na pátria grande uma solidariedade e uma força vital que afirma que o nosso destino comum tem que se realizar no marco da revolução latino-americana que deverá de ser naturalmente socialista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto